Olá meus queridos, hoje é dia 12 de novembro e é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um dia do nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor, para que nós possamos realmente deixar com que esta palavra toque o nosso coração, ilumine a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida, o nosso ser, para que nós deixemos que esta luz da palavra modele a nossa atitude, o nosso jeito de ser, as nossas escolhas, os nossos passos, que a palavra não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ela realmente faça o seu efeito dentro de nós. Iniciemos hoje em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós vamos continuar com o livro de São Tiago, capítulo 2, os versículos do 8 ao 10. Vim de Espírito Santo, iluminei a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. Se cumprirdes a lei regia da Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem dúvida fazeis bem. Mas se vos deixais levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta e sereis condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, tornar-se-á culpado de toda ela. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então São Tiago continua falando pra gente sobre a distinção de pessoas. E eu acho que se ele tá insistindo nesse ponto é porque deve existir muito isso, né? Muita gente que trata o outro de maneira diferente só pela aparência. Só porque o outro é mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais abastado, né? E trata os pobres, os humildes, os pequenos, de qualquer maneira, porque é um pobre, né? Tem gente que é assim. Que nós também não sejamos assim. Mas ele tá aqui nos orientando. Não façam isso. Tratar a todos com igual, com iguais, né? Todos somos seres humanos, todos temos a dignidade de ser filhos de Deus. De ser criatura à imagem e semelhança de Deus. E mesmo que você veja alguém que é pobre, que tá ali mal vestido, ele também é um filho do Senhor, ele também precisa da sua atenção, do seu carinho, da sua consideração. Então que nós não façamos essa distinção. E aí ele fala... A lei, né? A lei rege a da escritura. Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Se nós cumprirmos essa lei, nós estamos fazendo o bem. Então se a gente olhar pra lei e falar... Puxa, mas eu tenho que amar o meu próximo. O meu próximo é qualquer um que tá ali do meu lado. Que precisa do meu amor, da minha atenção, da minha consideração, da minha ajuda. Então se eu faço isso com o meu próximo, eu estou cumprindo a lei. Agora se eu troco uma vírgula da lei, eu amo aquele que merece o meu amor e aquele que não merece... Ah, não dá, né? Aí ele diz o seguinte... Se você faltar em um só ponto com a lei, tornar-se-á culpado de toda ela. Então não adianta você ser cumpridor da lei, amar aquela pessoa que precisa do teu amor, mas aquela ali... Ah, eu vou fazer pra quem eu quero, mas pra quem eu não quero, deixa pra lá, né? Então você tá sendo o transgressor da lei. Você não tá cumprindo realmente o que Deus te pediu. Porque ele pediu amar o próximo como a nós mesmos. E o próximo é qualquer pessoa. Seja rica, seja pobre, seja importante, seja humilde. Nós temos que dar o nosso amor a essa pessoa. E nós temos que considerá-la como o nosso próximo. Isso os santos nos ensinam muito bem, né? Tem tantos exemplos maravilhosos de santos que não tinham essa distinção de pessoas, mas que acolhiam, amavam a cada um dos filhos que Deus lhes enviava, cada um dos irmãos, né? Então que nós possamos cumprir a lei do Senhor. É fácil? Não é. Nós sabemos que não é. Quando você tem alguém que é muito fácil de amar, olha, é tão fácil amar essa pessoa. Ela é bonita, ela é cheirosa, ela é limpinha. Ela é amável, ela é educada, ela é fina, ela se veste bem, ela é rica. Então você ama fácil, né? O duro é amar aquele que precisa e que não é tão fácil de amar. Esse que precisa do meu amor. Esse que eu tenho que me esforçar mais para entregar o meu amor por ele. Porque é isso que Deus me pede. Então vamos terminar juntos fazendo uma oração. Meu Deus, muito obrigada por esta palavra que nos mostra a sua vontade. É preciso amar a todos, sem distinção. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar, oferecer o meu amor, a minha ajuda, o meu auxílio, o meu sorriso, o meu abraço. Amar, não é fácil, Senhor, mas o Senhor é a fonte de todo o amor. E nós te pedimos, ajudai-nos também a amar aqueles que necessitam do nosso amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.